O jogão da rodada, Botafogo e Palmeiras, duelo de líderes. Pior dia da sua vida como torcedor? Foi. Eu acredito que existem milhões de realidades alternativas e a gente tá na pior delas. Uma partida que, na verdade, começou em novembro do ano passado. Uma partida histórica sua no Palmeiras, lá no Rio de Janeiro. A virada contra o Botafogo, a Bota Fogo, por 4 a 3. Entre o 3 a 1, no segundo tempo, com um pênalti pra bater. Perda direita, perda o Everton! E a virada por 4 a 3. Virada histórica! Virada incrível! O que veio depois disso é, na mesma medida, inesquecível. Seja pela alegria do título no fim do campeonato. De que é essa fantasia? É de pipocada! Ou um trauma, que quase nove meses depois, teima em não passar. Que é a sensação que foi o Palmeiras que estragou tudo? Foi arbitragem também. Palmeiras e arbitragem. Ô, baixou o John Texton em você aqui? Depois da derrota no ano passado, ainda no campo, o dono do Botafogo, John Textor, fez fortes críticas à arbitragem escalada pela CBF. E foi além. O americano fez acusações de que houve manipulação de resultados nos últimos dois brasileiros, vencidos pelo Palmeiras. Esse senhor, ele tem falado do Palmeiras desde que nós conquistamos o título do brasileiro. E ele continua falando. Sabe, nós entramos com o processo na esfera civil e pedimos uma exploração de inquérito policial para apurar essas denúncias, né? Há uma coisa que eu tenho que ficar clara aqui, essa rivalidade ou isso, não foi pelo Palmeiras. Não foi por nós. Tem aquele clima gostoso de decisão. O estádio vai estar lotado. É o jogo mais esperado do campeonato até aqui. Não só por tudo que a gente viu de passado e bastidores agitados, mas pelo campo também. Botafogo e Palmeiras têm o mesmo número de pontos no campeonato. O jogo vale, portanto, a liderança do Brasileirão. E esse vai ser só o primeiro de pelo menos quatro confrontos que os times ainda vão ter essa temporada. Rivalidade também é história. E a desse Palmeiras e Botafogo versão 2024 tem o seu primeiro capítulo, recheado de lembranças e sentimentos, hoje à noite no Rio de Janeiro. Essa briga com o John Texto aí... É braba? É braba. Eu acho incrível que isso me traz os anos 90, aquela época onde o clássico começava antes, onde começava na declaração do Túlio, que o Romário falava isso, que o Edmundo falava isso. E agora tem todo esse quê de Leila de Texto. Isso é maravilhoso.